Música Chegamos ao verão, agora na virada do ano, 2018, depois de bastante chuva, ainda promete ter muita chuva, mas nós temos um período de sol muito intenso e bom para frequentar as praias. E naturalmente as pessoas se perguntam, as praias estão de boa qualidade? Quer dizer, recentemente foi divulgada uma pesquisa mostrando que 15 pontos são impróprios na Grande Vitória. Mas é importante que as pessoas entendam, esses pontos não estão em lugares estratégicos, alguns sim, outros não. Então se a gente fizer um panorama geral das praias da Grande Vitória, as principais praias frequentadas, por exemplo, a Praia de Camburi, as praias das Ilhas do Boi, da Ilha do Frade, a maioria delas está em boa qualidade, a maioria dos pontos está de boa qualidade. Nós vamos mostrar aqui. Alguns trechos estão de má qualidade. Então ali na curva da Jurema e próximo ao IAT Clube, aqui em Vitória, nós temos um episódio de ocorrência ainda de lançamento de esgotos que sai ainda na rede pluvial. Ainda permanecem muitos pontos que ainda não recebem o tratamento adequado, ou então aqueles imóveis daquela região não ligaram na rede. Então aí se percebe um problema de poluição circunscrito ao lançamento. Então a gente deve entender o seguinte, nós temos uma massa de água oceânica grande que banha a nossa costa e a gente mostra aqui a ilha de Vitória, né? Só para vocês terem uma ideia, a nossa ilha. Aqui na parte de trás da ilha, a gente recebe o rio Santa Maria da Vitória, recebe o rio Bubu, os córregos Piranema aqui de Cariacica, o rio Marim. E esses rios têm ainda grande quantidade de contaminação. Mas aqui ao longo do canal, a gente caminhando já para a entrada da Baía de Vitória, a gente, embaixo da terceira ponte, nosso cartão postal, nós temos um canal, canal da costa, né? E tem um grande lançamento de esgoto ainda. Então, essa mistura oceânica favorece a diluição da água e uma melhor qualidade da água. Ainda influencia quando, principalmente nos períodos de maré baixa, maré alta, e se a gente pega os pontos que estão próprios de Vitória, por exemplo, da ilha de Vitória, aqueles pontos que estão mais perto aqui de Santo Antônio, né? Que estão dentro da área da Baía de Vitória, que são influenciados muito por esses rios, esses córregos que recebem grande quantidade de esgoto, a gente tem problemas. Agora nós vamos dar uma olhada no site da Prefeitura de Vitória, que tem o monitoramento de Vitória. O monitoramento de Vitória é específico para a cidade de Vitória. Então, vocês percebem nesse material que na Praia de Camburi, aqui, tem desde o final de Camburi, todas com bandeira verde, apenas aqui na saída do canal de Camburi, e lá dentro do canal de Camburi, são dois pontos interditados, sempre estão ruins. Quando tem bandeira amarela, é porque é ruim permanentemente, não é porque deu um resultado dentro de uma sequência de cinco semanas de análise, como é previsto pela resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Apenas aqui, próximo à ponte de Camburi, próximo ao Iamanjá, nesse trecho aqui que recebe o canal de Camburi, aqui nesse trecho todo é interditado para banho, quer dizer, impróprio, todo o canal, toda a extensão do canal, porque tem lançamentos de esgoto aqui ainda. Então, a Praia de Camburi está boa como um todo, à exceção das proximidades do Iamanjá, daquele pia e do canal que sai na Praia de Camburi. Então, esse ponto aqui deve ser evitado. Aqui nessa enseada, próximo ao Iat Clube, Ilha do Frade e Curva da Jurema, nós temos aqui dois pontos que estão ruins. Um ponto que é justamente após a ponte da Ilha do Frade, que é ainda próximo ao lançamento de esgotos, o outro ponto é na Curva da Jurema. E nas ilhas, a Praia da Ilha do Boi é boa, a Praia é grande, apenas a pequena praia que fica voltada mais para o canal, ela está imprópria para banho. Outro ponto impróprio para banho é embaixo da terceira ponte, que é próximo ao Shopping Vitória, atrás do Shopping Vitória. E aqui no canal, todo como um todo, aqui próximo à Capitania dos Portos, Jesus Nazaré, toda essa área aqui é imprópria para banho. Mas, de uma maneira geral, as praias de Vitória estão com qualidade boa para a vulnerabilidade nesse período de verão. Agora vamos olhar a Praia de Vila Velha, as praias de Vila Velha. Em Vila Velha, nós temos tanto a Sereia, a Praia da Costa como um todo, e Praia de Itapuã e Itaparica, toda de qualidade boa para banho. Aqui na Praia da Barra do Juku também, normalmente existe problema na barrinha, aqui na saída do Rio Juku, que normalmente tem uma grande quantidade de poluição. vocês podem ver, aqui na saída do Rio Juku, a diferença de cor, mostrando a influência da água do Rio Juku faz no mar. E aqui a parte da Barra do Juku fica um pouco poupada, a pluma, ela desce um pouco mais, se diluindo, encostando um pouco na costa, e aí você tem outros fenômenos. Outro ponto de interesse são as praias de Ponta da Fruta, estão de boa qualidade. A exceção, aqui está a Ponta da Fruta, a praia principal, existem outras praias aqui, a exceção é que próximo à saída da lagoa aqui, em que a qualidade de água é ruim. O Balneário de Guarapari, as praias são quase todas de boa qualidade, de boa e excelente qualidade. A exceção da saída do Canal de Guarapari, que influencia aqui a praia de Muxaba, um pouquinho antes da Praia do Morro. Uma praia que tem o São Pedro, em uma ilhazinha, em frente à praia de Muxaba. E na Praia do Morro, no início, logo depois do antigo até o Porto do Sol, aqui nós temos também dois pontos aqui de qualidade de água em próprio trabalho. No restante da Praia do Morro, a água é de boa qualidade, segundo o monitoramento do Iama. Aqui na Praia de Santa Mônica, também na saída do rio. As saídas de rio próximo a manguezais, infelizmente, recebem esgotos dessas populações que margeiam esses córregos, esses rios e até os manguezais. influenciam a qualidade de água das praias logo no início, depois essa água é diluída pela água oceânica e fica de qualidade melhor. Então, a Praia de Santa Mônica também tem um trecho aqui logo no início, próximo à saída do rio, de qualidade ruim. As praias da Serra de uma maneira geral estão de boa qualidade à exceção de três pontos distintos. Um é em Carapê Bois, próximo à Colônia de Férias, próxima à saída da Lagoa de Carapê Bois. E os outros dois pontos, um é em Jacaraípe, em frente à Colônia de Férias da Vale, e o outro é próximo ao edifício Marlin Azul. Também é um ponto interditado para banho. De uma maneira geral, a gente observa que as praias de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari estão de qualidade boa para banho, à exceção de alguns pontos, esses pontos que foram destacados aqui na reportagem. O que denota é que há uma melhoria, a gente tem que dar crédito às coisas que estão acontecendo no sentido da ampliação do tratamento de esgotos, da ligação dos imóveis às redes de esgotos, às pessoas ligando dos prédios às redes de esgoto, para que sejam bombeadas para as estações de tratamento de esgoto e esse esgoto possa ser devolvido ao meio ambiente com menor potencial poluidor. É assim que se melhora a qualidade de água das praias da Grande Vitória. Música 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 Legenda Adriana Zanotto